Olá, olá e muito bem-vindo ao PôquerCast do Grupo Super Pôquer, eu sou o Guilherme Calil. Ele não falou não, mas é olá, olá, ouvintes, eu sou o Marcelo Lanzo. E chegamos à entrevista dele, o homem, a lenda, Grêmio, sem Gabriel Medeiros, fenômeno do pôquer online, que eu tive o prazer de narrar cravando, e depois que eu o narrei, ele foi cravando tudo o que viu pela frente. Chega no PôquerCast, tá voando, lembrando que o PôquerCast é trazido a você por GG Pôquer, pela Pay for Fun e pela SX Pôquer. Segundo as participações, sugestões, promoções e comentários, o nosso e-mail é pokercast.com.br, Instagram e Twitter, arroba Gui Calil e arroba Lanzo Maia. Nosso telefone é 319-7518-9609 para entrar para o nosso grupão do Telegram ou para nos mandar áudios de WhatsApp. Nós vamos de notícia ou não vamos? Vamos de notícia direto, professor. O Super Pôquer estava até agora. Agora são 17h49, então até a uma hora o Super Pôquer estava transmitindo o Triton Super High Roller Series Monte Carlo. E mais, autos brasileiros lá, Yuri, Garanhane, Volkman, Papritz, Selouan, Seiji, Alan Ferreira e Elias Abeneto começaram a transmissão com 200k Invitational e depois eu e Caio Brás demos continuidade com 125k Main Event. Vale dizer que Alan Ferreira, Elias Abeneto, Caio Brás e eu também, os quatro foram entrevistados pelo PokerCast, o grupo Super Pôquer, todo mundo que fez a transmissão. E o Main Event que nós transmitimos agora foi simplesmente magnífico. Transmissões longas, professor, muito diferentes, no site da Triton, canal próprio, rede própria. E o Main Event teve Matias Eibinger como campeão austríaco do Main Event, depois de acordo ele ficou com 3.461.261 dólares e com a segunda colocação ficou Adrian Matheus numa mesa final que teve grandes nomes entre eles, Chris Brewer, Justin Bonomo, Nick Petrangelo e o brasileiro que ficou ITM nesse torneio foi o Volkman, que pegou a faixa mais baixa ali de premiação para quase 200 mil dólares. Sensacional o lanzinha que tenha sido a primeira de muitas. É disso que o povo gosta, senhor. Inclusive o time Brazuca que você escalou aí na hora que você abriu os nomes que lá estavam, a gente pode literalmente quase que agregar a bandeira Nine Tails, né? Os Nine Tails... Eu acho que é literal, eu acho que foi o Nine Tails. Eu acho que é literal, né? E foram todos os Nine Tails. Mandamos o time de elite, o time de primeiro escalão para o negócio aí, gente. Exatamente, exatamente. No Main Event não deu eles, lanzinha. Aí alguém que veio comentar no chat a respeito de não ter dado eles, eu falei, peraí, gente, dá para fazer chover algumas vezes em algumas Tritons. Não dá para fazer chover todas as vezes em todas as Tritons. Mas nós já estamos num momento que quando dá eles e não dá a gente, a gente já fala que é a variância. Exatamente. É simples assim. É isso mesmo. É isso mesmo. E nós fizemos muita mídia, quando dá a gente era a variância, viu, Luzinha? Você vê como é que os tempos estão mudando, senhor. Eles é que lutam aí agora. Tá maluco, porque a gente pega o voo, vai direto para João Simão, batendo Alex Foxen no Headzap do evento número 6 da Poker Go Tour de Pot Limit, Omaha. Cara, que homem é João Simão? 10 mil e 100 dólares era Omaha Dealer Choice. Aí fica difícil mesmo para pegar o João Simão. Porque se no Omaha normal o homem já é monstro, imagina se deixar ele escolher a modalidade Deep Hello, 65 entradas e João Simão puxou 182 mil dólares. Lanzinha, e antes da gente voltar para o Brasil, Marcos Exterkotter, e eu o chamo assim, ele vai ser convidado logo, logo para o PokerCast, todo dia está no Super Poker. A capa do Super Poker, se pagasse 10 dólares para cada vez que ele sai na foto, ele já estava rico, ele não precisava nem dos prêmios, né? E ele vence o High Roller e conquista o anel da WSOPC, pompano lá na Flórida, 2.200 dólares, o bainho do High Roller, e o título rendeu para ele 61 mil dólares, o gaúcho que mora lá está voando, Lanzinha. Ele está voando tem muito tempo, na verdade, né? É impressionante, assim. E a gente tem que considerar ainda que a grande maioria dos resultados que a gente fala dele são resultados de torneio live, que não acontecem, até hoje em dia acontecem com muita frequência, mas, assim, ele está em todos os lugares. Eu encontrei com ele no CGP, no Sul, no gaúcho de pôquer, e ele já está na Flórida arrumando o anel, e ele é uma máquina. Inclusive, ele tem que vir para cá de pressa mesmo, porque ele já conquistou o seu lugar de direito ao sol nesse PokerCast. O senhor já avise para ele que o convite, então, estará batendo na porta dele nos próximos dias, professor? Aí sim, senhor. Mais do que merecido. É o que a gente chama de o famoso caso da meritocracia. Como não, né? Como não? Perfeito. Cara, é o mesmo caso do Gabriel, né? Entrevistado desse programa, que faz chover no ao vivo, faz chover no online, e está aqui contando a história para a gente. Encerramos mais um CPH, vovô? Penúltima etapa de 2023, Lazinha. Arrecadou quase 4 milhões, 3,6 milhões. O Menevete foi cravado por um recreativo, que quando falou que era recreativo, achei que era blefe. Francisco Vitor é o nome do craque. A transmissão foi inacreditável. Eu com o Caio Brás também, né? Aliás, fizemos CPH, agora fizemos Triton, e vamos fazer Venom na quinta-feira que vem. Marcelo Lontra ficou com a quarta colocação geral. E, no momento, Lazinha, com folga na frente do ranking, avisa lá que está dando o Fábio Murakami. Mas ele está seguido por Caio Mansur, Cris Vieira, Bruno Porto, Norson Sarro, Leonardo Raja, e o próprio Marcelo Lontra. Coisa maravilhosa. O ranking de São Paulo é divertido demais. Ele só vai divertido para quem é de fora, porque sempre dá os mesmos. É impressionante a frequência com que os mesmos nomes estão no ranking. Lazinha, não tem jeito, cara. É impressionante. É impressionante. Essa turma que mata lá no H2, eles matam mesmo. Vamos ver o que o ranking aguarda para o final do ano. Se o Murakami puxar o bicampeonato, ele fica um título do feito do Norson lá em São Paulo e até do Bruno Machala, que foram tricampeões em três temporadas seguidas. É verdade. É verdade. E chance tem demais. Tem, está ali com uma folguinha no ranking, mas acredito que a última etapa a pipoca vai lastrar. A última etapa acontece 3 a 12 de dezembro e o garantido no Menevent pula de 500 mil para 1 milhão com 3 milhões garantidos na etapa, Lazinha. É assim. É assim. A gente ali por Sorocaba, de repente pega a estrada para o lado errado, quando desce em Campinas, cai em São Paulo, ao invés de cai em Sorocaba, vai lá passear. É assim. Lazinha, bem telefonadinho para mim, eu pego algum torneio, porque até dia 10 eu estou lá em São Paulo, tá, senhor? Eu volto para cá dia 11 e 12 para narrar o campeonato, o CPH e o Campeonato Mineiro. Eu vou para o Millions, eu estou em toda semana para São Paulo, né? Eu vou para o Millions, eu vou para Sorocaba. Eu vou para o Millions dia 21. Eu volto dia 27, 28, tomara cheio de histórias bonitas na mala. Às vezes não está fazendo nada, na próxima semana, em vez de descer para Sorocaba, dá uma subida, né? Acho muito justo, senhor. Eu vou para o Millions dia 22. Então, vai ser a partir de 22 o encontro do PokerCast, e como você me informou, vai ter que ser entre 22 e 27, então. É, porque aí acaba... Ah, não, hein? Será que eu estou errado? Não, o Millions acaba que dia? 29, professor. Então, eu vou embora dia 30. Pronto, avisei. Eu vou embora quando apagar as luz, só para você saber. Então, não é 27, não, é 30. Maravilhoso. Espero que com aquele troféu grandão, tá? A expectativa da casa é essa, né? Minha expectativa está na outra sala ali, mas está tudo certo. Não tenho a menor dúvida, professor. Mas pode... Deixa eu te falar. Quando a expectativa está demais na outra sala, pode ser que bata nessa também. Avisei, tá? É o famoso peito aberto, né? Peito aberto. A gente está lá, está tranquilo. Está pleno. Se der errado, está tudo certo. Professor Marcelo Lanza, você já imaginou você meter um bota-fogo de futebol e regatas no Campeão do Bento? Se eu apemilho aos 2023? Vai, então abre a tabela do brasileiro, porque ele está lá, viu? É isso que eu estou avisando, é o senhor... Eu sei, o fogão está lá. É o senhor puxando essa parada toda. De qualquer forma, GL para o senhor ir para a Gabriela. E claro que nós vamos para a nossa entrevista, mas não se antes falarmos da Pay for Fun, que é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago, o melhor método de pagamento para você botar dinheiro no site, tirar dinheiro no site, de aposta, de pôquer, de tudo. E a SBC Awards está chegando na sua edição latino-americana e a Pay for Fun está simplesmente indicada em empregador do ano, solução de pagamento e inovação do ano, iniciativa socialmente responsável do ano e líder do ano. Ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utiliza os sites de pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa ficha entre os sites e entre as pessoas. Maravilhoso, Garridão! Tem algo a mais para falar do ano ou não? Do ano? Na PFA Fun? Não, 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 não. Foi barba, cabelo e bigode, né? O famoso é tudo meu, é isso, né? É, exatamente, exatamente. Aí sim. O potencial é puxar tudo lá mesmo. Ficamos com o Gabriel Medeiros. Chegamos à nossa entrevista. Recebo aqui com muito carinho, com muita honra, Gabriel Medeiros, o Grêmio 100, fenômeno do pôquer nacional. Que prazer te receber aqui, Gabriel. Muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Salve, salve. Obrigado, Calil. É uma honra estar participando do PokerCast. Também na entrevista aí, nunca falei muito. Mas vamos contar um pouco aí da trajetória. Gabriel, me conta um negócio. Quem que era o menino Gabriel, antes de faculdade, antes de tudo, antes do pôquer, o que que ele era, do que que ele se alimentava, qual que era o sonho de vida dele? Rapaz, eu nasci em Pelotas, do Rio Grande do Sul, mas minha família foi morar em Araranguá, que o Fernando falou. Logo que eu tinha uns dois anos de idade ali, então praticamente nem me lembro muito lá de Pelotas. Mas é de Araranguá. Aí, rapaz, eu lembro assim, que eu... Tipo, meus pais eram bem simples, assim, eles foram morar nessa outra cidade. E eu lembro, acho que foi por incentivo do meu avô, que mudou de estado e tal. E eu tinha... Sempre fui bem simples ali, gostava de brincar na rua. E eu lembro que quando eu era criança, eu queria ser engenheiro, assim. Acho que é o meu sonho de criança, sim, né? Mas acho que é porque eu sempre gostei, tipo assim, matemática, eu gostava de essas matérias, assim, físicas. Então, eu sempre ficava achando que eu queria ser engenheiro, né? E você era um menino dos jogos? Quer dizer, era da bola? Era do esporte? Enfim, como é que era, criança? Eu gostava de jogar bola, sim, mano. Gostava. Tinha o cabelo... Eu lembro que eu tinha o cabelo comprido na época que... Foi bem na época que era o Messi, Valdívia, esses caras, assim. Aí eu lembro que toda criança, tinha uns cabelos penícolos, outros cabelos de jogador. Mas eu gostava de jogar bola, sim. Mas... Sempre... O que eu mais gostava mesmo era, sei lá, um trecho de mesa, algo do tipo, assim, que eu fazia. Que bom. Futebol, sim, eu gostava, mas nunca fui muito bom. Nunca fui ver a praia, assim. Agora, assim, torcer, assim, eu já gosto bastante, sim. Imagina que pelo Grêmio, né? Afinal de contas, o Nick é Grêmio 100. Maravilhoso, maravilhoso. E, claro, nós temos o áudio da sua namorada, Fernanda, que muito gentilmente contribuiu para o PokerCast. Vamos ouvir a Fernanda. É, acho que uma coisa legal, assim, de saber, de curiosidade, é de onde surgiu o Grêmio 100, de onde ele vem, que, contando, assim, um pouco por cima, o Gabriel morava em Araranguá, né? Perto ali do Rio Grande do Sul, mas ainda em Santa Catarina, uma cidade pequena. Morava com os pais dele, né? Com 17, 18 anos ali, ele saiu da casa dos pais para vir fazer a faculdade, mas ele não veio já para o Grêmio, ele foi fazer outra faculdade, que era em Curitibano, de agronomia. Não tem nada a ver. Foi a faculdade de agronomia e ainda vivia com o auxílio dos pais, né? Ajuda dos pais e tal, os pais mandavam dinheiro para ele. E, daí, depois, ele conseguiu pagar, passar na faculdade da Ketjoembe, que era a UFSC, e daí é que ele fazia engenharia. Aí, de onde surgiu o pôquer na via do Gabriel? Os relatos que ele sempre me fala é que ele sempre morava com outras pessoas, né? Tipo, repúblicas, assim, que eram outros meninos que ele dividia a casa, coisa do gênero. E uma dessas repúblicas que ele morou, tinha um cara que jogava pôquer e ensinou a jogar pôquer. E também, Gabriel, antes de virar um profissional de pôquer, um dos momentos atuais, ele também já atuou como gênero, ele já trabalhou vendendo fichas, e, enfim, esse tudo, basicamente, um resumão, assim, da história de vida dele. Eu acho bem legal isso, porque eu acho que dá esperança às vezes para as pessoas também, né? Tipo, ah, um gênero veio, caraca, o cara era gênero, ele virou, tipo, um super jogador e tal, conhecido. Gabriel, me conta um negócio. Aí, de repente, o menino vai fazer faculdade de agronomia, que, segundo ela, não tem nada a ver com o senhor. Ele não tinha nada a ver mesmo. Rapaz, eu fui parar em agronomia, porque eu fiz o articular para engenharia na UFSC, em Arananguá. Aí, eu lembro que eu zerei biologia, aí, nem foi para frente. Aí, eu lembro que teve umas vagas remanescentes, que era pelo Enem. Aí, eu fui ver, mas, meu candidato já está aqui, né? Aí, o candidato, me matriculei ali, nessas vagas remanescentes, que eram em Curitibã, na cidade do, a serra aqui de São Catarino. Aí, quando eu vi, passei lá, falei, vamos aí, né? Tentar, nunca tinha saído de casa também. Eu trabalhava com o meu pai, meu pai na piscina. E aí, meu pai falou, ah, não quero que você fique trabalhando aí, para sempre. Quero que você estude aí, faça alguma coisa assim, que não seja ficar enfurnado embaixo do galpão ali, trabalhando, não. Você falou que trabalhava numa oficina? É. Trabalhava numa oficina de chapeação, com o meu pai. Aham. Ele me parece chapeador, eu ficava, eu saía de colégio, eu lembro que eu estudava de manhã, e depois eu comecei até a estudar à noite, no terceirão, no terceirão, segundo ano ali. Fui da noite, e trabalhava de dia com ele. Exatamente, para poder trabalhar, né? Aham. Aí acabou que eu fui para Curitibã, fiquei seis meses lá, mas eu fiquei, não era muito minha praia mesmo, sabe? aí eu descobri esse curso em Joinville, fiz o vestibular, e aí passei, e até hoje estou aí. Não terminei faculdade, mas estamos no pôquer aí, né? Perfeito. E segundo o áudio da Fernanda, você conhece o pôquer com alguém jogando numa república com você? Que parada, parece destino, hein? É tipo, o cara que eu, eu lembro que quando eu fui fechar um apartamento em Joinville, na época eu se usava muito o Facebook, aí tinha um rapaz que anunciou lá o quarto, aí eu falei, ah, vou querer o quarto e tal, a gente conversou, fechou, quando eu vim para Joinville, aí um dia a gente estava na resenha assim, e ele falou, ah, tu joga pouco, né? Aí eu falei, rapaz, não cano? Não cano? Joguei na vida, mano. Aí ele pegou e me ensinou, aí tinha uns pôquerzinhos de faculdade, assim, que rolava na casa de um de outro, aí foi ali que foi meio que ensinando, assim, não foi aprendendo e tal, com a galera da faculdade, comecei jogando ali, aí foi onde comecei a gostar de joguinho, né? Aí depois esse rapaz que morava comigo, ele começou a trabalhar de dealer, aí até para te ajudar, assim, na renda da faculdade, porque a faculdade é federal, só que tem os custos ali, né? Para se manter, né? Sim. É, aluguel, comida e tal, aí meio que a gente fazia faculdade de dia, e à noite ele trabalhava de dealer, aí depois eu comecei, acho que em 2014, 2015, comecei a trabalhar de dealer aqui na cidade, Joinville, e fiquei ali até, acho que, que eu me lembro, em 2016, ficava tendo carta à noite, às vezes eu trabalhava num KSOP, que eu acho que era bem na época que estava iniciando, 2016 ali, não lembro, eu acho que eu dei carta nos dois BSOP da vida, BSOP não, KSOP, BSOP acho que não. me conta um negócio, o que que acontece primeiro, quer dizer, aquela velha pergunta do ovo ou da galinha, quem nasce primeiro, né? Você vai trabalhar de dealer e apaixona por pôquer, ou você já está apaixonado por pôquer, e vai trabalhar de dealer para ver se aquilo pode virar? É porque, eu lembro que na época ali eu gostava de jogar, Só que, não tinha, não tinha dinheiro para jogar, daí meio que, trabalhar de dealer ali, meio que assim, tu se mantinha dentro ali, né? Então, matava um pouco dessa vontade de jogar e não você recebia, né? Porque eu lembro que eu não jogava assim porque eu não tinha dinheiro assim no universitário, né? Estar iniciando a vida ali adulta e não tem dinheiro, daí acabava que não tinha dinheiro e eu não jogava, daí meio que comecei a trabalhar de dealer e aí comecei a jogar ali, né? Estou nem baratinho online, ali, 50 centavos, um dólar, aí foi onde que fui gostando um pouco do online, assim, que eu lembro que até a gente saía, às vezes, meu, saía do trabalho, assim, indo dealer e jogava ali Big 2, 20, Big 3, 30, madrugada, assim, era bem, tipo assim, dava aquela vontade, não, você já sabia, não, quero jogar, quero jogar, aí jogava ali, mais baratinho, que era o que dava, né? Mas, e como é que começa esse crescimento no jogo? Porque em algum momento, quer dizer, você está trabalhando de dealer, claro que a gente vai chegar lá no início, por favor, manda um razo. Quando eu comecei a trabalhar de dealer também, isso começou a me prejudicar muito na faculdade, porque daí acabava que eu faltava muita aula e tal, né? Porque acabava muito tarde, né? Então você não conseguia meio que acordar cedo. aí eu tentei, aí eu meio que eu tentei me enfiar nos micro stakes ali, né? Isso foi em 2016, 2017 ali. E se jogar, tornei de um dólar, set goal, tudo, tornei até três dólares ali que eu lembro. Aí eu lembro que, para isso, eu pedi um empréstimo para minha mãe de 300 dólares, que eu falei para ela que esses 300 dólares, que na época o dólar era três e pouco, que ela dava mil reais na época, assim, né? Porque eu pedi para ela mil reais que dava uns 300 dólares que eu lembro. Aí eu falei para ela assim, não, vou usar isso aí para começar a me manter ali, né? Porque eu pensei que jogando torneios ali até um, dois dólares ali, qualquer, sei lá, 30, 40 dólares que eu tirei numa semana ali, já estava bom demais, né? Universitário ali, para se manter estava bem bom. Aí, começou ainda assim, aí eu fui aumentando o meu bankroll, aí o meu bankroll de 300, eu lembro que eu tive um início bom, aí eu lembro que eu cheguei até, sei lá, em um ano, eu cheguei a uns dois e meio de bankroll, já sacando, já sacando, assim, regularmente, foi melhorando, também, eu sempre, tipo, aprendi muito jogando, assim, sabe? Vendo as coisas, vendo porquê, tentando entender porquê que as pessoas fazem aquilo. Sem buscar estudo oficial? Quer dizer, assim... Não, não, eu lembro que, assim, antes, assim, eu não buscava, porque eu acho que nos últimos anos que o poker ali começou a crescer essa parte, assim, de conhecimento, assim, que hoje é muito fácil, assim, eu vejo que é muito fácil você conseguir conhecimento hoje, e não era tão, sei lá, uns cinco anos atrás, eu já vi que não era tão, assim, lembro quando eu estava iniciando ali, em 2017, em 2016, não se achava com conteúdo tão fácil, assim, com a facilidade que... É, porque hoje em dia, hoje em dia, você vê muita review, aí, na própria, na Twitch, ali, tem um monte de gente streamando, explicando, então, hoje em dia, eu vejo que está muito mais fácil, assim, né? Perfeito, e aí, quer dizer, de repente, você está lá, está grindando, está começando a sacar, tinha um pavor com relação a essa banca, quer dizer, num momento, você está com, você começou com mil reais, está com 2.500 reais na banca, está precisando sacar, mas... Não, 2.500 dólares, eu já estava... Dólares, ah, perfeito, perfeito. Não, eu já tinha feito bem. Aí, eu lembro que, em 2017, ali, rapaz, eu peguei um addon, um addonzinho assim, assim, no addon, que, tipo, hoje eu vejo que, pô, pelo app, assim, que eu jogo, 2.000 num, é, sei lá, um dia de grind, mas eu lembro que eu perdi, nossa, perdi 2.500, assim, eu lembro que eu quebrei, eu quebrei, assim, porque, eu saquei, eu perdi os 2.500, nossa, eu lembro que foi, acho que uns seis meses, assim, que me deixou, bem triste, assim, nossa, eu lembro que eu fiquei, bem chateado na época, eu falei, pensei, porra, já era, sabe, acabou, acabou o sonho. Me fala um pouquinho a respeito da sua vida, naquele momento, quer dizer, você está fazendo faculdade ainda, correto? Está trabalhando de dealer à noite? Não, não, eu já não estava mais, aí, quando eu comecei a jogar, quando eu comecei a jogar, quando eu comecei a jogar um poker online, assim, com mais frequência, eu já não trabalhava mais de dealer, né? Foi onde eu saí ali, para tentar ir melhor na faculdade, mas no fim, não mudou nada. Não mudou nada, porque não terminamos a faculdade, correto? É. Não viramos como dealer, em compensação, foi lá e cravou todos os iRoller que existem, que tem uma das carreiras mais meteóricas da história do poker brasileiro. Existe um momento, quer dizer, na hora que você sai do clube, você vai jogar com dinheiro próprio, pega o dinheiro ali da sua mãe, vai grindar a parada, nesse momento, não tem, você está abandonando a carreira de dealer, para ir sozinho, para embarcar nessa sozinho, e vou tentar para ver o que dá, é isso? É, mais ou menos isso. E o clube na sua casa? Ah, tipo, meu pai, assim, ele, ele sempre aceitou, assim, porque eu falei para ele que eu gostava, né, então, eu, querendo ou não, ali, eu nunca tinha sido um jogador bege, mas, eu me virava, sabe? Eu comecei a jogar nos clubes da cidade ali também, com frequência, ele começava a ganhar um negocinho aqui, um negocinho ali, aí, então, eu estava me pinendo, então, para ele, para ele, assim, ele apoiou, meu pai apoiou, minha mãe, minha mãe apoiou, porque deu, emprestou, então, porque se ela não emprestar, a primeira pessoa a pagar o preço, e não dar certo, era ela. Não, e pior que, assim, minha família, assim, nunca foi ter dinheiro, mas eu lembro que ela tinha ganhado uma, uma herança, acho que era, sei lá, uns 21 reais, algo do tipo assim, e eu falei, mãe, essa é esse meu aí, que eu preciso fazer dinheiro, bateu e, bateu e holdou, quer dizer, na hora que você bateu no poker online, que você entrou, imagino que você deve ter começado com uma gestão responsável de bankroll, você já começou matando no jogo? Então, eu começava aqui, assim, eu jogava um turnê de um dólar, dois dólares, né? Rapaz, eu já, eu lembro que no começo, eu, eu cheguei quase a quebrar uma vez, que eu, desses 3 anos, assim, eu fiquei com, sei lá, um dólar, dois dólares, assim, e eu joguei um, um e dez, six max, não esqueço, assim, que eu ganhei, seis horas da manhã, ganhei 295 dólares, e, nossa, pra mim foi, tipo, caralho, que ali, puta merda, já achei que, tipo, já no começo, assim, que a minha mãe tinha dado, já tinha, ia, ia quebrar, só que, no fim, deu tudo certo, aí, consegui fazer uma banca boa, só que, depois, comecei a jogar mais caro ali, né? Meio que, desprecente, mais caro ali, até 22, às vezes, pegava no torno de 22, uma manca de dois mil dólares, até que chegou o momento que, eu quebrei. Rapaz, eu tinha uns 400 dólares, aí eu meti o louco, aí eu meti o louco, peguei de um torno meio caro lá, e falei, ah, foda-se, aí eu já tava, já tava com a cabeça no, já tava com a cabeça nos caralhos, assim, como diz, já tava, tipo, não conseguia mais pensar, aí eu lembro que eu fiquei uns, uns dois meses sem jogar, porque eu falei, vou refletir um pouco, assim, aí, 2018, eu lembro que eu tinha, no banco, dois mil e quinhentos, três mil reais, por aí, algum tipo, e eu tinha uma banca de, aí eu falei que o Baze, falando que eu tive o meu primeiro contato, assim, com o Baze, jogando pôquer, assim, né, não, porque eu já tive com ele, bem se já foi dealer e tal, só que na, ele jogava pôquer, na Pocar, né, na época eu lembro, e, ele, ele, assim, deu os primeiros passos, aí, vamos dizer assim, eu dava, eu lembro que, eu não lembro quantos, se era 20, 25% pra, pra ele do meu lucro, pra ele me dar aula, e me dar um insight, assim, né, porque até então, nunca tinha, nunca, nunca tinha, nunca tive uma aula, né, então, então, sempre eu reto o conto, me conta um negócio, o Baze tinha alguma relação com o clube, que você dava carta, Gabriel? sim, sim, o Baze era, mas era diretor de torneio, perfeito, ele era o diretor de torneio, ele era dealer e depois virou diretor de torneio, perfeito, ele trabalhava, ele trabalhava, depois ele chegava em casa e grindava, ainda, mas era trabalhador, sim, que homem, inclusive, né, não só ele, aí, o seguinte, ele trabalhava no clube, você vai julgar com o dinheiro da sua mãe, em algum momento, você começa a julgar com o dinheiro que o Baze, você tá jogando com o seu dinheiro, e ele tem um pulsa por ele te ensinar, por ele te dar assistência técnica, correto? Isso. Isso é já daquele dinheiro que veio da sua mãe? É, não, sim, tudo de lá. Entendi. Interrompemos a entrevista de Gabriel Medeiros para falar da GG Poker, a GG Poker foi casa da WSOP, e claro, é casa dos satélites para a WSOP Paradise, que acontece no final do ano, quem sabe você não vai lá e puxa a sua vaga, jogue também o brinde diário, que dá pra construir bem Crow com o brinde diário, além de julgar e divertir muito, voltamos para o Gabriel. Quando você olha em retrospecto, quer dizer, você teve os dias que você chegou com a banca a um dólar e irrita o torneio, volta a 260 dólares, volta de um para 260. É, não, rapaz. Quando você para para pensar na runada, podia ter dado uma zebra que tivesse te tirado o poker pra sempre? Ah, rapaz, é difícil, né? Porque... Pra sempre é muito duro, né? Mas... Acho que no fim, sei lá, eu acho que no fim eu ia me virar de alguma forma, né? Eu ia tentar fazer dar certo, mas... Mas, porra, tive uma runada assim, boa, né? Porque que nem essa aí do... Que eu falei que eu tinha 2 dólares ali, porra, essa aí mesmo foi... Foi muito, tipo... Essa aí eu vejo que foi a mais crucial, porque foi bem no começo, sabe? Que eu vejo que eu tava tentando embalar. Porque se na primeiro tiro ali tu já dá errado, parece que tu já desanima. Então, eu acho que essa aí foi a... Foi uma runada melhor, gente. Foi muito importante. Eu vejo. Perfeito. E em algum momento você tá... E aí eu agradeço. Eu vou aproveitar pra agradecer um monte de gente que ajudou nessa pauta. A Fernanda Streber, sua namorada, né? Que já passamos o áudio dela. A Eli Borba, sempre magnífica, sempre me ajuda muito com as pautas do programa. Fábio Wage, o Kelvin Kerber, que mandou a mensagem, que eu vou ler aqui na entrevista. O Manguinho ajudou, o Bess ajudou pra caramba na pauta. E o Gabriel, o Gabs Drogba, fala o seguinte, que teve um momento que você tá ali trabalhando na empresa de fichas dele, né? Que você... Ele chama o Bess pra ir trabalhar com ele na SOS Fichas e você tá trabalhando junto, vendendo ficha. Quer dizer, o senhor fez de tudo também. Pra tentar fazer virar enquanto não virava como jogador. Sim. Rapaz, o pior é que o Gabs, assim, eu conheci, porque aí, tipo, eu jogava full base ali e tal. Aí um dia a gente foi num evento ao vivo desses KSOP e aí eu conheci o Gabs, assim, né? A gente ficou numa casa na Empenho, acho que na casa do Ricardo, o Ricardo Sennem. E aí eu conheci o Gabs, aí eu lembro que a gente ficou discutindo uma mão lá e ele falou... Ah, gordinho, vou... Eu vi que você parece bom de jogo e tal, se você quiser entrar num time, me avisa aí que tem o... que eu jogo no samba, que ele jogava no samba na época, e eu posso te indicar ali pro sambinha e tal. Tá surgindo um... Ele falou assim que tava iniciando um sambinha novo, que era o sambinha do... O samba rock, que era do Alan, Ratito, Tom e Gremixinha na época, que hoje já tá... Hoje já tem outros instrutores, mas na época eram esses. E depois ainda entrou a Simone, que eu lembro. Aí... Entrei lá, falei com ele, falei, tive entrevista, entrei, Aí... Ali foi onde meio que tipo... Iniciou mesmo assim, né? Minha... Ali não. Porque até então, eu... Eu jogava ali, mas não levava... É... De uma forma assim, vamos dizer, tão séria. Porque, por exemplo, eu não jogava domingo, que hoje já vejo que domingo é sagrado. Até então... Até entrar no sambinha ali, eu não tinha isso como... Uma regra, sabe? Certo. Ah... Aí depois que eu entrei no... No sambinha ali em 2019, foi onde também eu entrei... Eu entrei na... Eu comecei a vender ficha ali com o Gabs na... Com o Gabs e com o Bez na SOS. E aí eu fazia isso aí, porque ganhava um salarizinho por mês, eu falei, cara, agora que eu... Até... Porque agora que eu vou iniciar a carreira... Que eu vou dizer assim, que agora eu vou me profissionalizar. Porque eu... Quando eu entrei no sambinha, eu peguei e saí do... Da faculdade, né? Eu tranquei a faculdade. Falei, não, agora eu vou me dedicar a isso. Aí eu saí da faculdade, entrei no sambinha ali, comecei a vender ficha pro Gabs pra ter um... Eu falei assim, só pra ter o meu aluguel pago todo mês, né? Aham, o garantia. Mas o resto, é... A cama tava feita. É, o resto o cara se vira, né? A cama tava arrumado. Aham, sim. Mas o aluguel, as coisas assim... Aí é o que eu... Eu vi que assim, eu precisava daquilo ali, é uma garantia pra me sentir melhor jogando, assim, sabe? Pra eu não ficar com aquela pressão financeira, que eu acho que... Principalmente no início, daí até você começar a ganhar dinheiro de verdade, assim... Eu vejo que muita gente acaba desistindo, assim, porque... É muita... A pressão financeira é... É muito absurda mesmo. Principalmente quando você já tem... É... Filho... Já é casado com... Com pessoas que dependem de você também, né? Então... Se torna mais difícil, né? Eu vejo que... Hoje... Hoje os jovens mesmo, assim... É... Tem uma facilidade maior, assim... Até porque tem um tempo mais, né? Tem mais tempo disponível, assim, né? Porque não tem... Tem muito compromisso, assim, né? Não tem um peso, assim, né? Na vida, assim. Sim. Antes da gente entrar na mensagem do Kelvin, me conta como é que ia vender ficha. Quer dizer, o que você fazia? Você tava ali grindando... Rapaz, é... E atendia o telefone e conferia... Não, não. Era tudo pelo WhatsApp, né? Era tudo pelo WhatsApp, né? Me conta... Me conta como é que era. Quer dizer... Como é que é ser vendedor de ficha do Bez e do Drogba? É... Não era fácil, viu? Rapaz, era tipo... O mais... O mais chato, assim, que eu vejo... Dessa parte, que... Ser humano... Às vezes a gente quer tudo na hora, assim, né? Por exemplo... O cara fez a transferência... Não, não quer... Ele já quer as fichas na hora. E aí... Eu lembro que, às vezes, assim... Às vezes eu ficava até queimado, assim, com os caras. Falei... Porra... Aí... Tô aqui jogando também... Caralho, o cara... Fica, tipo... Incomodando, assim... Pô... Tá passando por uma conferência, tal. Tem que conferir, se entrou dinheiro... Tipo, não é... Não é fácil, assim, né? Tipo... Aí tem que mandar mensagem... Era você que conferia pessoalmente... Ou você só atendia cliente final? Quer dizer... Qual era o seu... Não, eu falava pra eles... É, eu atendi ali, né? Ah... Falava assim... Eu lembro que falava... Ah, boa tarde... Medeiros aqui... Aí... Aí os caras pediam as fichas... Ah, que era ficha em tal site... Aí eu fazia a solicitação ali... Eles mandavam... Mandavam dinheiro... E... E era isso... Pagava... Quem que era o responsável se desse problema? Porque deu problema a vida inteira esse negócio... Quer dizer... Tinha o cara que mandava... Que fazia o depósito... Falava que depositou... Mas assim... Depende... Tem problema... Tipo... Às vezes pode dar problema... Tipo... De eu enviar as fichas... Vamos supor... Eu vou enviar 100 dólares e envio mil... Porque eu boto um zero a mais... Isso pode ser um erro que é meu... Às vezes pode ser um... O... Às vezes os caras vão lá e... E mandam um pix... Aí tu vai ver o comprovante é falso... Aí até... Até você ficar conferindo ali... Aí é bem chato... Mas... Depende... E a responsabilidade era sua... Ou a responsabilidade era deles? É... Então... Se eu enviasse as fichas erradas ali... Por exemplo... Como eu falei... Se eu enviasse mil... Ao invés de 100... A responsabilidade é minha... Mas acho que essas paradas de conferência... Eram mais deles, né... Porque... Eles que... Eles que conferiam assim... Perfeito... E mais uma coisa... É... Você fazia isso enquanto você estava jogando uma porrada de tela? Porque aí dificulta bem a parada, né? Sim... Não, mas é... Eu fazia isso e eu jogava no máximo 8... Que absurdo, velho... É, ué... Porque você pagou no máximo 8... Como se fosse pouca, né... Caramba... Não, é... Mas é que... Eu sempre tive uma facilidade de jogar bastante tela... Então... Eu acho que até com isso... Eu acho que eu tive mais facilidade ainda... Porque... Hoje às vezes eu... Me vejo jogando... Oito telas, assim... E... Nossa... Às vezes eu sinto pouco, assim... Pensando... Caramba... Parece que eu estou jogando pouca tela... Parece que eu estou no dia ruim, assim... Sabe? Aham... Que legal... Que legal... O Kelvin... Quando eu o chamei para participar da entrevista... Ele me mandou uma mensagem escrita... Ele falou... O Grêmio foi um fenômeno no samba... Desde o sambinho ele se destacou... Eu lembro que logo que ele subiu... Ele foi para a minha mentoria... E me chamou muito... Ele chamou muito a minha atenção... E... Em algum lugar... Em algum lugar... Na época... Eu falei que era a maior promessa do samba... E não deu outra... Isso são as palavras do Kelvin para você... O que que o Kelvin enxergou no Grêmio? Rapaz... Eu lembro que... Quando o Kelvin... Que deu a notícia lá... Que eu... Eu tinha subido do sambinha para o samba... Pô... Fiquei feliz para caramba, assim... Na época... Eu estava... Eu entrei no sambinha em março de 2019... E fiquei até... Junho de 2020... Aí... Onde... Em julho eu entrei para o samba, assim... Pô... Já fiquei feliz, assim... Aí eu entrei para o mentoria do Kelvin... Já... E pô... Com o Kelvin eu aprendi... Aprendi coisa para caramba, assim... Aprendi muito mesmo... Aprendi muito com o Kelvin... O que que te tornava diferente? Porque ele falou... Eu... Eu olhei para o Grêmio... E vi que o Grêmio era diferente... Eu vi que o Grêmio era... 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 Era outra coisa... Tipo... Eu não sei dizer assim... É... Sei lá... É que... Às vezes... Eu não sei dizer o que que ele... O que vem... O que vê, assim... Mas... Me vejo que às vezes... Jogando pôquer ali... Eu estou muito presente, assim... Nas telas, assim... Eu jogo bastante tela... Jogo umas... Quinze, geralmente... Aí... Eu me vejo bastante presente, assim... Nas telas e... Talvez até porque eu tinha um... Eu sempre tinha um volume bastante, assim... De jogo, né... Porque... Quando eu consigo me dar quinze telas... Eu consigo me dar muito no mês também, né... Então... Acaba que também... As minhas testes no time... Eram boas, né... E eu acho que era isso também, porque... Dizem que... Quando você joga mais telas... Você consegue... É... Você acaba... Fazendo menos, assim... Sendo menos agressivo, assim, né... Então... Eu vejo que... Quinze telas ainda eu me sinto bem presente... Hoje... Eu acho que é isso também... Capacidade... É que assim... Às vezes eu tenho uma memória fotográfica, assim... Eu vejo que é boa, assim... Sabe... Porque eu me lembro muito dos spots... Que rola... Eu tenho muita note... Do que acontece, assim... Eu marco bastante mão também... Perfeito... Era uma coisa que eu ia tratar lá na frente... Mas o Fábio Wage... Me falou o seguinte... Cara... Um negócio inacreditável no Gabriel... É que de vez em quando... Você está conversando com ele... Você cita o nick de um cara... Ele lembra... O VPIP... O Preflop Raze... O Tribet... O Check Raze... Do cara de cabeça... Do Rude... Na tela... O B... O B é engraçado... Não... Ele exagerou um pouco, assim... Mas... Eu tenho... Eu tenho bastante... É... Memória, assim... Em questão disso, assim... De... Não testes, assim... Em geral... Mas eu sei, assim... Quando... Ah... O jogador que eu estou enfrentando... E tal... Que às vezes tu vê ali, né... Tu está... Fendo no Instagram... E aí aparece... Ah... Fulano tal... Ganhou... Torneio... Aí... Às vezes... Quando você enfrenta na mesa... Você já sabe quem é... E tal... Aí tu já sabe... Vai procurar... Eu já vou procurar os nick... Para ver se eu já sei... Se eu conheço online... E assim eu vou... Stalkendo, né... Vamos ver... Que coisa... Até porque... É um jogo de informação... Então quanto mais de informação... Se tiver sobre o teu adversário... Melhor, né... Melhor você só vai sair sobre... Contra ele... Eu penso assim... Perfeito... Depois de... Do seu tempo no samba... Você foi para a mentoria do Kelvin... E depois você sai... E volta para jogar para o Bers... Quanto tempo você ficou no time principal do samba? Rapaz... Eu fiquei... De 2020... Julho de 2020... Até... Julho de 2022... Eu saí... Por quê? Porque... Por que você sai? Rapaz... Eu saí porque eu queria jogar... Eu queria me aventurar mesmo... Sabe... Tipo... Queria jogar... Achei que eu... Achei que eu já estava com... Já tinha ganhado... É... Uma boa... Um bom dinheiro... Estava com um BR assim... Que eu achava que era bom... Para a época... Que eu tinha saído assim... Tinha um BR confortável... Eu achei que... Jogando por conta... Estaria tudo certo... Sim... Eu já tinha ficado dois anos... Eu já tinha aprendido bastante... Também... Porque eu aprendi bastante... Nesse período... Com ele lá também... Porque eu fiquei... Desde 2019... Contando o Sambinha... Até... Até 2022... Foram três anos e pouco... Então... Eu senti que eu aprendi bastante... E eu acho que eu precisava também... Sair... E me desafiar um pouco... Sim... Sabe... Porque... Sempre... Tipo... Até estava conversando com... Meus amigos... Assim... Nos últimos torneios ao vivo... Que... Quando a gente... Pensa em sair do time... Assim... Você sempre fica pensando... Caramba... Será que eu vou me manter atualizado? Será que eu não... Exatamente... Quer dizer... Será que eu vou manter a estrutura? Porque você tem uma estrutura... Toda de apoio de ensino... Psicológica... Bem que... Às vezes as paradas... Vem tudo mais chegadinho... Já tem alguém que faz ali... Um instrutor... Vai ali... Faz um cálculo para ti... E tal... Já vem ali... Então agora... Eu sempre tive... Sempre tive esse medo... Assim... Mas... No... No próprio Samba... Eu sempre tive uma galera... Que eu estudava ali... Que... Eu... Mesmo depois de saindo... Eu fiquei... Continuo estudando com o pessoal... Até hoje... A gente estuda junto... O Fernandão... O Fernandão... Ali... O... O Fernandão... O Manguinha... Né? Manguinha... 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 Tá aqui com a gente... Mandou altos áudios... Não... O Fernandão... É... O Fernandão... É um dos que eu mais... Eu mais estudei assim... Até hoje assim... Eu vejo que... Foi bem no início assim... Do Samba e... A gente estuda até hoje assim... Perfeito... Perfeito... Aí você sai do Samba... E bate de volta na porta do BES... Agora... Para ser stakeado... Naquele segundo momento... Correto? É... Eu saí do Samba em julho... Aí eu... Eu lembro que eu tirei uns dois meses... Assim... Para... Vamos dizer assim... Dois meses sabáticos... Porque eu precisava de um descanso... Sabe... Precisava sair um... Ô Gabriel... Deixa eu te perguntar um negócio... Que se eu tivesse sendo invasivo... Você pode me xingar... Você saiu do Samba forrado... Quer dizer... Nós arrumamos uma grana... Que dá uma paz... Que dá uma tranquilidade... Ou como é que está... No momento que você resolve sair do Samba? Não... O... No Samba... Eu ganhei bastante dinheiro... Porque... 2021... Até então... Estava sendo... Tinha sido o melhor ano da minha carreira... Assim... Que eu... Acho que aproveitei... 340 mil dólares... 2021... Perfeito... Só que... Estava sendo até esse ano... Né... Aí... Esse ano... Assim... Que... As coisas aconteceram... Mais... Que homem... Maravilhoso... É... Mas assim... Foi... No Samba... Eu ganhei... Eu ganhei bastante dinheiro... Assim... Mas... Eu vejo que também o conhecimento... Foi... Foi muito bom mesmo... Perfeito... Aí... Aí você sai do Samba... Tira seus dois meses sabáticos... Por que... Bater lá no Bez e falar... Bez... Vamos... Vamos ir bancar... Ao invés de você... Pegar a... A Bronca sozinho... Quer dizer... Fazia sentido... Eu lembro que era... Era... Era uma época de muita variância... Sabe... E eu sempre tive esse medo... Assim... De... Tipo... É que assim... Os bains que eu... Eu saí do Samba... Jogando na Bez... 120... 130... E aí... Eu lembro que logo... Começava o WCube... Sabe... E eu ficava pensando... Cara... Nossa... Eu vou entrar numa época... De muita variância... Por conta... Será que... Será que... Isso não vai prejudicar... Tipo assim... Vamos supor... Eu entro numa down ali... Começa a me... Me abalar... Aí eu... Eu conversei com o Bez... Aí eu falei... Ah Bez... Vamos... Vamos voltar aos velhos tempos... Aí... Aí... Aí ele pegou na hora... Pô... A gente fez um... A gente fez um deal bom... Bom pra mim... Bom pra ele também... E... E aí iniciamos ali... Né... Iniciamos... E rapaz... Na primeira semana... Já... No primeiro domingo... Que eu tava jogando... Pra ele... Eu... Eu fiquei em segundo... Na CR... Pra 150 mil dólares... Exatamente... Pois é... Ele me conta... E aí eu vou pedir a licença... Pra colocar o áudio do próprio Bez... Contando a respeito desse retorno seu... Com a licença... E daí eu conversei com ele... E a gente... Entrou num acordo... Né... Tipo... E nesse momento... Ele já tava num nível técnico tão bom... Que ele tipo... Bem que já tinha me passado... Tipo... Eu sou bem humilde de falar que... O nível técnico dele é muito maior que o meu... Né... Então... Ele me chamou... Mas só pra bancar... Né... Tipo... Não pra... Pra ser... A parte técnica... A parte técnica... Ele já... Já sabia... Os caminhos... Né... Já... Teve uma escola bem boa lá no samba... E daí ele me procurou pra gente... Pra eu ser o backer dele... Né... Tipo... Só... Bancar o dinheiro, né... E cara... E foi... Isso foi... Outro... Foi ano passado... Né... Acho que foi setembro... Agosto, setembro do ano passado... Cara... Ele começou a jogar pra mim... Cara... Já voou de novo... Cara... No primeiro domingo... Ele já puxou 140 mil dólares no ACR... Um 215 lá... Acho que foi em segundo... É... Foi em segundo... Cara... E depois disso... Só... Só resultado bizarro... Cara... Só... Um hit atrás do outro e... Teve série aí que ele cravou dois torneios de... Do mesmo estilo... Tá ligado? Cara... O bicho... Amassou o field, cara... E depois foi pro live... Aí amassou o live... Cara... Bizarro... Bizarro... A fase que ele tá aí é... Claro... Além de jogar muito bem, né... Óbvio... O jogador tem que ter uma... Uma ruradinha, né... E daí juntou as duas coisas e o cara tá... Tá voando, né... Chegou a ser top... Top 10 ali do... Do mundo... Chegou a ser oitavo, acho... No Pocket Fives... Então, cara... É... E... Ah... A grindar sozinho... Onde que tá estudando... Onde que o Grêmio 100 tá estudando... No período que você tá jogando sozinho ali pro BESA? Rapaz... É que... Eu entrei ali, né... Foi em... Em setembro ali... Quando eu iniciou o W Cup... Aí... Acabou que... Joguei o W Cup ali... E na época de W Cup eu não tenho muito o que fazer não... Tipo... Setembro do ano passado... 2022... Tipo assim... Eu via... Revia umas mãos ali... Outra... Mas... Não tem muito o que mudar de jogo e tal... Aí... Mas assim... Eu vejo que até... Depois... Eu não fiquei muito... É... Estudando assim... Fiquei mais de boa... Ali eu lembro que... Outubro... Outubro eu fiquei bem de boa assim... Jogando pouco... É... Aí em novembro já teve o... O BESA Open Minions... Eu... Aí eu comei... Aí foi onde que eu tive... Acho que o meu primeiro... Grande resultado... Um live ali... Que eu fiquei em terceiro no Six Max... Uhum... Acho que deu 140 mil reais... Aí depois teve uma sériezinha no final do ano ali... Que tem todo ano... No Poker Stars ali no GG... Aí teve uma sériezinha no final do ano... E essa série assim... Eu... Porra... Arrumei muito dinheiro assim... Nossa... Eu... Eu... Eu lembro que eu fiz... 14 meses no final do... No Poker Stars assim... Da... Da série... E ganhei quatro... Ganhei quatro eventos assim... Foi... Que eu achei que tinha sido... Uma série muito... Muito absurda... Só que nessa série... Eu lembro que... No começo da série... Eu fiz umas FT... E eu... Não me conformei muito assim... Com o resultado... Aí eu... Aí onde foi... Eu pensei assim... Cara... Não posso... Acho que eu tô um pouco desplicente... Preciso estudar mais de novo... Sabe... Aí... Foi onde eu comecei... A rever... A pegar muito FT de... De YouTube... Começar a rever... Calcular e tal... Uhum... E... Tanto não melhorar assim... Essa parte pra não... Que às vezes quando eu erro... Um erro meu assim... Eu fico muito incomodado... Sabe... Tipo... Isso... Isso... Mexe muito assim... Eu vejo que... Bad beat às vezes incomoda e tal... Mas... Nada me deixa mais chutado... Quando eu... Nossa... Faço uma jogada errada assim... Sei lá... Nossa... Me deixa muito... Muito queimado mesmo... Perfeito... Gabriel... Me conta um negócio... É... No meio desse processo... Você tem um despertar... Pro pouco era ao vivo ali... Porque antes disso... É o seguinte... Você tem um resultado... Lá em 2019... Num KSOP... Que é um 61º... Num Armap... Quer dizer... É um torneio de começo de KSOP... Depois você vai ter outro resultado... Depois em novembro de 21... Que é em outra startup... Do UBSOP Millions... Em 2021... E logo no evento seguinte... Que é um ano depois... No Millions seguinte... Você bate esse terceiro lugar... De 140 mil reais... Quer dizer... É... É... A relação com ao vivo... Ela não era uma grande relação... Com o Poker ao vivo... Apesar de você ter começado a carreira... Como dealer... Ou era? É... É que... Depois que eu fui vendo... Assim... É que o... É que a gente... Na verdade... A gente teve um período de pandemia... Também... Então... Aham... Isso intensificou muito a parte do Poker Online... Porque... Acaba que você fica muito... Ficou muito tempo em casa... Jogando... 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 Fica acostumado a jogar em casa... Aí... Fala assim... Pô... Eu vou... Vou jogar um torneio ao vivo ou em casa? Ah... Vou jogar em casa... Né? Aí... Acabava que... Os torneios ao vivos que eu ia jogar... Mas... O PSOP Millions... E esse ano que... E... Esse ano que... Eu saí... Assim... Mais pra jogar... Que eu joguei mais torneio ao vivo... Porque eu lembro que... Até então eu só jogava o PSOP Millions... E o PSOP que tinha em Balneário aqui... Que tem em Balneário... Eram os únicos torneios ao vivo... Assim... Que eu jogava... Aí... Esse ano... É... Eu tinha uma viagem pra... Pro Rio de Janeiro... São... E... Eu lembro que ia passar na volta... Ia passar em São Paulo... Bem na época do PSOP São Paulo em março... Uhum... Aí... Acabei... Satellitando pelo Poker Stars... Fui ali... Falei... Pô... Comecei a gostar de novo do Poker ao vivo... Assim... E faz uma porrada de resultado... Naquele... Naquele torneio... Quer dizer... Você pega quarto de um 2K Freeze Out... Pega décimo primeiro de um Big Pot de 800 reais... Mas é que assim... Depois que eu fiquei em quarto nesse torneio... Eu fiquei... Pô... Acharam aquele troféu do PSOP bonito... Bonito demais... Eu fiquei... Ah... Quebou o parceiro molhar o troféu? É... E aí eu fiquei assim... Porra... Eu quero esse troféu... Aí comecei a jogar tudo... Joguei tudo... Aí joguei esse torneio de 800... Dava 3, 4 balas... Falei... Não... Eu quero esse troféu... Pô... Mas pegou décimo primeiro... Forrou lá... 2 mil reais... Pra 3, 4 balas... 8 vezes 3, 24... Saiu mais ou menos empatado... No... 2 mil mais mil... Six-handed KO... Você pega um décimo quinto... Pra 3,500... Ainda nesse PSOP... Vai pro KSOP... Pega uma quadragésima terceira colocação... Num Mega Bounty... Isso tudo... Antes de chegar no Intermilions... Que antes você fez chover, né? Sim... Não... É... O Intermilions... O Intermilions foi até ligado... Você ainda terminou... Eu nem tava aí... Eu nem... Nunca tinha jogado o Intermilions, né? Aí... Aí eu... Tava falando com o... Simon... Acho que com o Henrique... Que hoje é meu sócio no pool... Eu não lembro mais... Acho que o Fernandão... E aí eles estavam... Ah, vamos jogar e tal... Porque o Henrique... O Henrique... Ele ia vir pra jogar o campeonato de equipe... E o Simon... Ia tá aí, né? Ele queria o parceiro aí pra jogar o... O 30K ali, né? Que nós tava... Nós fazíamos... Nós fizemos um pool... Assim... Pra jogar esses torneios... Os torneios High Rollers ali... E aí o Simon... Não... Você vai jogar e tal... Eu falei... Rapaz... Não sei... Não sei... Tava pensando... Não sei... Não sei se eu vou jogar... Até que eu... Sateritei... Sateritei o... O Intermilions... Ah, agora eu fui, né? Aham... E... E já era um torneio... Tipo assim... O Super High Roller... Você satelitou o main event, correto? É, satelitou o main event... Aí o Super High Roller... Já era um torneio que eu já queria ter dado no passado... Deixa eu falar... Deixa eu colocar um áudio... Falando a respeito do Super High Roller... Pra depois você complementar... Aham... A gente volta de novo com o Alex Bess... Tipo... Ele é um cara que... Que ele sempre quer... Jogar... Contra os melhores... E tipo... Ele tem... Ele tem aquele... Aquela confiança pra... Pra enfrentar os melhores caras do mundo... É... É uma parada bizarra... Tipo... Ele tem um... Um ego um pouco inflado, assim... Mas no sentido bom, sabe? Tipo... Ele quer enfrentar os caras... E ele quer ganhar dos caras... Né? E... No bom sentido, tá ligado? E isso que transforma ele nesse jogador... Nesse puta jogador que ele era... Eu lembro de um episódio no... Num BSOP... Que teve um 50K... De Bahim... E ele queria jogar esse torneio... E eu falei... Cara... Esse torneio aí... Só vai ter piranha... Os caras pica do mundo e... É... Os pica do Brasil ali... E acho que não é mais... Você vê, né? E cara... Ele queria jogar aquele torneio, tá ligado? Ele queria estar lá... Jogando contra os caras e... Tipo... Ele tem chance contra os caras... Porque ele é muito bom, né? Tipo... Ele já demonstrou isso, né? Vários torneios que ele joga ali... Ele... Ele enfrenta, né? Os melhores do mundo, né? Então... É o cara que tem sede de jogo, né? E sede de... Enfrentar os melhores e ganhar, né? Tipo... E ganhar... E ganhar descarsa... Mas sempre assim... Cara... Ele é muito humilde, sabe? Tipo... Fora esse ego, assim... Ele é um cara... Tipo... Que... Que hoje tem... 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 Tem uma grana considerável... E... Só que, pô... Não mudou nada, tá ligado? Tipo... Segue com os amigos dele... Segue... Sendo aquele cara... Muito humilde, né? E isso, cara... Tipo... Por isso... Mesmo ele não jogando mais pra mim... Eu torço muito por ele, né? Tipo... Sei que é um processo que ele ia passar... Que não ia ficar muito tempo comigo... E... E tipo... Continuo na torcida, né? Na torcida por ele, né? Não tem nenhuma mágoa de não jogar mais pra mim, né? Tipo... Com certeza eu queria que jogasse, né? Mas... Mas o homem é... Tem que ir pro mundo, né? Não adianta, né? Tem que... Seguir a carreira dele... E bola pra frente. Quer dizer, Gabriel... O senhor tá indo pra um BSOP... Vamos e convenhamos... Que a experiência de pôquer ao vivo... É pouca... E você quer meter bala com outros caras... Nos 50K... E não com a cima deles... Eu gosto de jogo... Não tem essa... Tipo... Assim, ó... Eu não falo... Eu gosto de jogo caro... Eu gosto... Mas eu também... Eu também jogo barato... Tá ligado? Por exemplo, no online... 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 Às vezes eu pego até um... Um torneio assim... Que é bem... Bem abaixo do que eu jogo... Um Hot 11... Que às vezes eu tô pouca tela ali... Rapaz, eu vejo que... Se eu tiver pouca tela... E não tiver torneio pra jogar... Não importa muito bem... Porque... É volume... Eu ainda tô fazendo volume... Tá ganhando dinheiro... Tipo... Eu lembro que... Pô... Na época eu queria jogar... Nossa... Que triste... Assim... Que eu... Tipo assim... Porque eu tava numa fase muito boa... Sabe? E aí... Eu sempre penso que... Eu sempre falo... Porque... Pô... Eu tenho muita confiança... Sabe? Quando você tá num momento muito bom... Você se sente muito... Tipo assim... Às vezes você até com confiança demais... Assim... Mas você se sente muito... Confiante do que você faz... Assim... Eu vejo que... Quando eu tô nessa fase... Assim... Eu gosto de jogar mesas paradas... Sabe? Uhum... Agora uma coisa... Você precisa me contar... Lá no começo da entrevista... Você vira pra mim... E fala o seguinte... Porra... Não... Eu... Pra trabalhar com ficha ali... Eu jogava no máximo oito telas... Quando eu tô jogando oito telas... Eu tô me sentindo até... Meio entediado... E aí... De repente... Você senta no ao vivo... E você vai jogar... Trinta mãos por hora... Não dá desespero, não? Rapaz... Acho que foi até um pouco... Um pouco disso que... Os primeiros torneios ao vivo... Que eu tava jogando... Era fumo... Porque... É... Tu vai jogar esse torneio ao vivo... É muita paciência... Nossa... Principalmente tornei de... Tornei assim... De um admin event... Assim da vida... Misericórdia... É uma paciência... Absurda mesmo... Eu falo que... Olha... Tem que ter paciência... Porque... E às vezes eu vi que isso me faltava... E aí eu acabava expulsando muito... No ao vivo... Mas agora eu tô mais controlado... Marcelo lanza a primeira parte encerrada... Que homem... Missão dada... É missão cumprida assim... Que entrevista gostosa... Que entrevista bacana... Que sensacional... A segunda parte está ainda melhor... Então aguarde até a semana que vem... Claro que nós vamos para a nossa sessão de redes sociais... Mas não sem antes falarmos da SX Pôquer... Esse final de semana tá encerrando a COS... E você vai ficar de olho, claro... Porque tem séries chegando por todos os lados... Tem torneio de todo lado... Tem satélite... Tem o Ficha às 24 horas... Da SX Pôquer... Tem eu de garoto propaganda... Lá no Instagram da SX... Apesar de eu já não estar mais tão garoto... Né, professor? Vovô garoto... Vovô garoto... Exatamente... A Marlinha Branca tá fazendo... Pistilo lá naquele Instagram... Viu, Luzinha? Nossa... Que sorrisão, né? O senhor é o sorrisão do Pôquer... O Luzinha, eu trabalho feliz demais... Eu trabalho feliz demais... E tenho muito orgulho de vestir a camisa da SX... Aí sim, vô... É disso que o povo gosta... Bora de redes sociais, então? Vamos antes de tweets, Lanzinha... A Lectorelli tuitou o seguinte... 10 formas virtualmente garantidas de você perder dinheiro no Pôquer... Tilt, limp call... Limp fold... Jogar cansado... Forbetar cara duro... Ou pessoas ultra tights... Fazer aposta esportiva... Julgar bêbado... Julgar em cassino... Blefar turista... Pagar... Rays e no River na 2-5... Porque você tava no topo do range... O que mais? Ele pergunta... Ele pergunta o que mais, Lanzinha... Eu gosto... Acho... A gente não blefa turista, né, Lanzinha? Porque a gente joga no clube local aqui no Brasil, né? A gente não tá ali jogando cassinos em Las Vegas... Mas... Bem interessante... Eu vou te falar que eu não consegui... Pensar... Em... Em mais aspectos do que ele falou aqui não... Acho que se conseguir corrigir isso tudo aí... A gente vai sair pelo menos empatado, viu senhor? Não, não tenho dúvida... Não tenho dúvida que a gente arruma um dinheiro... Se a gente corrigir algumas coisas... Mas a gente tem que pontuar também... O fato de, por exemplo... Quando ele fala... Da call no Rivers... Call River Razors and 2-5... Because... Você tá no topo do range... Ao mesmo tempo também... É... Ele tá jogando um limite muito mais alto, né? Então isso tudo depende da mesa... Não, Lanzinha... Mas 2-5 lá em Las Vegas... É um baratex, velho... 2-5 lá em Las Vegas... É um baratex... É um baratex... Na verdade, mais baratex que ele na WSOP... Eu vi lá um 3... Que era super recreativo... Que era bem gostoso de jogar... Inclusive um 3... Eu só tô querendo falar assim... Ele tá jogando pouco esses jogos... E eventualmente... Principalmente na época de WSOP... Pode ter uma mesinha mais animada... Então a gente não pode ser assim... No geral... Ele tem razão... Mas não é sempre que isso acontece... Entendeu? A gente não pode... Pegar tão ao pé da letra... Da mesma forma que Limpe Call... Da mesma forma que Limpe Call... Limpe Call... O cara faz isso comigo... Ele já leva meu dinheiro... Ele já... Igual o lead... O cara me der um lead atravessado do nada... Eu já fico perdidinho... Eu já falo... Arrumou meu dinheiro... Limpe Call do veneno... Tem seu lugar... Tem seu lugar... Tem seu lugar... Professor... Eu só dou Limpe Call... Com 5 ou mais cartas na mão... Viu senhor? Cara... Eu acho... Não... Inclusive com 5 cartas... Eu acho que... É muito melhor o Limpe Call... Do que o Limpe Pote Pote Pote... Que a turma tem feito... Inclusive... Maravilhoso... Vamos embora nelas? Bora nelas... Redes sociais... Bora... Bora... Bora nelas é redes sociais... Agora que tá redes sociais... Eu tolera a pauta junto com o senhor daqui... Redes sociais... Vini mandou o seguinte... A gente tava na transmissão, Caio... Ele mandou pela primeira vez no chat... Salve monstros falando... Referindo a mim e a Caio Brás... Sou fã de vocês... Passando pra falar que sou recreativo... Jogo de vez em quando... Coloquei 60 reais no PokerStars... Consegui o Power Pet Silver... Mês que vem jogarei o BSOP... Com tudo pago... Nunca sonhei em julgar isso... Tô super feliz... Parabéns pelo trampo... Eu falei... Vou ler sua mensagem no PokerCast... Porque vai regular a sua conta... Então... Vini9one... Que sua conta esteja regulada... Que esteja regulada... E que aproveite o momento... Porque a primeira vez do BSOP... É inesquecível... Que torneio foda... E ainda mais no milho... Você vai chegar lá... Você vai falar... Cara... Que coisa maluca... É... Já aproveita... Já chega antes... E jogue a primeira vez... Porque é o melhor field... Que você vai pegar lá... Exatamente... Exatamente... Não... Para quem está aí na primeira vez... Literalmente... A primeira vez é feito com isso... Exatamente... Perfeitamente... Lanzinha... O Caio Brás... Me mandou... Um vídeo no Instagram... E ele me mandou... A seguinte frase... Lembrei do Lanza... O vídeo era o seguinte... Era um cara... Virando e falando... Igual você fala... Instagram... E o cara dá uma corrigida... No inglês do outro... O cara fala... Então como é que fala Porsche... Que é em alemão... E como é que fala Leroy Merlin... Que é em francês... E mete 50 idiomas... Olazia... Eu ri pra caramba desse vídeo... Mas esse vídeo me ajudou tanto... Porque hoje eu tive que narrar... Jogador... Da... Da Malásia... Da China... Da Áustria... E agora eu falo o nome do jeito que eu quiser... Eu já admiti o seguinte... Eu falo português... Falo inglês... Desembolo o espanhol... A partir daí... Eu chamo o jogador do que eu quiser... E o senhor pode chamar de Instagram... E Twitter... E tá tudo liberado... Não... By the way... By the way... O Instagram e o Twitter... Não era pra consertar inglês de ninguém não... Na verdade... Foi quando eu comecei... A conseguir falar alguma coisinha em inglês... Eu supervalorizei... Falei... Instagram... And Twitter... Fiz cinco anos atrás... Meu inglês é horroroso... Mas você sabe disso... Hoje eu tenho uma compreensão boa... Eu entendo quase tudo... Eu consigo ver coisas em inglês... Mas a minha dicção é péssima... A minha leitura é boa... A minha fala é horrorosa mesmo... Então... Foi mais que uma brincadeira... Do que uma dicção... Propriamente dito... Querer consertar a dicção dos outros... E inclusive... No vídeo... Que eu não... O vídeo... Inclusive... Nessa hora... Você tem que mandar o vídeo... Pra eu ver também... Porque eu tô tomando falinha atravessada... Ele tá com a belíssima camiseta... Do Philadelphia Eagles... Exatamente... Exatamente... Tá no seu inbox no Instagram... Professor... Aí sim... Aí sim... Pra terminar... Meu querido... Eduardo Sá... Quase pega uma vagueta... Pro Millions... Lanzinha... Teve na frente... No Headset... Várias vezes... Ele termina... Com a segunda colocação... Ganhando 25 dólares... É muito triste... A trave... Torneio de... Cara... Torneio de pacote... O HU é diferente demais... Né cara... Winner take on... É muito cruel... Cara... Eu nunca vou esquecer... A gente... A gente... Nós távamos narrando... Aquele evento... Do 888 Live... E... Tem um Leires... Sim... A Gabi cai... Tem um Leires... E ela vai jogar o Leires... E ela tá no HU do Leires... O prêmio do Leires era... Tipo assim... 3 mil reais pra primeira... E... Mil reais pra segunda... Sei lá... 5 mil reais... E 2 mil reais... Era alguma coisa assim... Só que o primeiro ganhava um pacote... Com tudo pago... Pra WSOP Europa... Com... Passagem... Buy-in... Hospedagem... Ele custava tipo assim... 20 mil dólares... Eu lembro... E ela perde esse HU... E... E é uma loucura... Porque... É literalmente... O primeiro prêmio é 20 mil dólares... Mais 3 mil reais... E o segundo prêmio é 2 mil reais... Esses HUs... Quando tem vaga e pacote... É doído... Viu, irmão? Lanzinho... Vou te falar... 7 anos depois... Nós estamos aqui lamentando... Aquele heads up... Até hoje... Até hoje... Eu lembro... Com detalhes... Essa parada... E... Enfim... É do game... De qualquer forma... Tá citado no PokerCast... Pra regular... Em tudo além disso... E segue o jogo... Siga lá pelota... Bora de finalização... Superpoker.com.br... É mais que poker... É superpoker... Na aba de clubes... A guia de clubes do Brasil... A jogar agenda diária de torneios... No YouTube... E... Na Twitch... O trabalho nosso de transmissão... Com um monte de coisa... Trabalho meu... Trabalho do Alan... Mibilisca.com... Cobertura... Mão a mão... De torneios... Pelo Brasil... E pelo mundo... Dica cultural... Lanzinha... Eu recebi... Uma dica... Da Vanessa Knaip... Vanessa foi minha aluna de poker... Ela começou a jogar... Por assistir as transmissões... E eu acabei ensinando... Ela... Me dando os primeiros passos... De instruções... Ali para ela... No Sit and Goals... E... Ela... Me mandou um TED Talk... Chamado... Como o poder do poker... Está mudando o jogo... Para mulheres... O nome da mulher... É... Juliette Hulceser... E Jenny Just... São mãe e filhas... É um TED Talk... De 13 minutos... Falando... Sobre o que o poker ensinou... Para a vida... Profissional... E para as estratégias de vida... Das mulheres... Cara... Esse vídeo... É animal... Ela tinha me dado a dica... Eu demorei um pouquinho... Demorei umas duas semanas... Para ver... E vi... Um pouquinho antes da transmissão... Terminei... Encantado... Viu Lanzinha... Cara... Que coisa bacana... O poker faz isso... Né... Independente... É... No caso das mulheres... Específico... Eu acho que ele serve... Para a gente ficar a vida mesmo... Sim... É impressionante... Como a gente consegue usar... As estratégias do poker... Em mercados corporativos... Em negociações... Em várias situações... É um jogo muito completo... Muito completo... Muito complexo... E que nos prepara para a vida... Brilhante... Inclusive... Gostaria de ver também... Pode mandar que eu vou ouvir... Já está no seu... WhatsApp... Professor... Aí sim... Que... Ali é firme... Né... Vocês viram... Ali é firme... Vocês ouviram... Na verdade... Vocês não viram... Vocês ouviram... Cara... Hoje... Hoje a turma não sabe... Mas hoje é sabadão... Né... 28 no 10... O Gui estava narrando a Triton... Então... A Triton... 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 Então a gente passou... Porque a questão da semana... Para... Para... Para o sábado... E inclusive... Eu estava vendo agora... Uma série com o Gabi... E a série chama... Freud... Confesso que eu fui vendo... Achando que eu ia ver... Mais de Freud mesmo... Assim... O pai da psicanálise moderna... É... Eu estou no quarto... Para o quinto episódio... Me confesso que eu estou meio perdido ainda... Assim... Nós vamos conversar sobre Freud... Histerias e tudo mais... E todos os... Os lados da psicologia... Ou se é só uma história fictícia... Completamente maluca... Onde ela não vai chegar a lugar nenhum... Mas... Se alguém tiver com o tempo... E tiver o mínimo de curiosidade sobre o assunto... Não ache que eles vão aprofundar... Porque até agora eles não aprofundaram... E nós já estamos andando para o segundo... Segundo tempo final da série... Ela é mais uma série... Um pouquinho mais voltada... Para casos de mistérios... De mortes e assassinatos... E no geral... Mas tem ali uma... Pega um pouquinho... Do que seria um hospital psiquiátrico... Na década de 50... Na década de 40... Ali... Alguns... Pós-guerra... Algumas coisinhas... Inclusas... Que assim... Não acho que é uma perda de tempo total... Mas não vai esperando... Que você vai ver grandes coisas de Freud... Mas ela está na Netflix... Então para quem estiver interessado... Vai lá dar uma olhada aqui... E se alguém estiver interessado... E com 9 horas de tempo disponíveis... Porque na pior... Você pode ser... Perder as 9 horas... Ele não vai falar que eu não avisei... Maravilhoso... Professor... Arroba Gui Calil... E arroba Lança Mais... São os nossos... Instagrams... E Twitter... Pay for Fun... SX Poker... E GG Poker... Patrocinam o PokerCast... Estamos no Spotify... Disney, YouTube... Amazon Music... E Podcast Players... Nos indiquem nos E5 Estrelas... Especialmente no Spotify... E no iTunes... E a edição... É do... Maravilhoso... Rodolfo Vidal... Um grande abraço a todos... E até a próxima semana... Valeu... Música... Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti